Midnight Duke apresenta a nova... Não! Eu fico tudo para suer! Ah, mãe! Ah, papai! 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 Não faça isso! Não faça isso agora! Tá bem! Pronto! Não faça agora! Oi! Oi! Que eu fico tudo arregachado! Que eu fico tudo arregachado! Não faça isso, papai! Papai, agora não! Não! A trajetória! A trajetória está boa! Papai! Papai! Não faça isso! Não faça isso! Pronto! Não faça! Não faça! O que é isto? O que é isto? Que coisa é esta? Que coisa é esta? Deixa eu cheirar! O que é que é isto? Vou roer! I! Ui! I! Ai! 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 Cai! Ai! 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 Eu estou penteando para o meu romeu! Tá se penteando para o meu romeu! Está se penteando a Julieta? Está penteando para o romeu? Eu ia agora saltar, eu ia 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 saltar. Papai, não faça isso, que amorzinho, que amor, um brinquedo novo para mim amar. Oh, não, eu sou o amorzinho, eu vou roer esta coisa, eu, ai, 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 Que coisa amorosa que eu, que, o que é isso? Que curiosidade, que curiosidade. Ai, 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 não faça isso, não faça isso, papai. Pronto, pronto, não faça nada. Outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez essa coisa! Outra vez essa coisa! Qual coisa é essa? Qual coisa é essa? Qual coisa é essa? Parece uma tempestade! Parece uma tempestade! Não moro! Quem faz tempestade sou eu e a Mãe Já! E porquê é essa coisa assim tão esquisita? Isso serve para quê? Eu e a Mãe Já quero saber o que é que está a metralogar nas tempestades! Papai! Papai! Não fazia isso! Não fazia isso! Papai! Ok! Ai! Eu não posso papai! Ok! Ok! Pronto! Já terminou! Já terminou! Não faço mais! Mamãe! O que é que você faz aí? Saia daí!